E aí gurizada, bom teve hoje a atualização do robô pescador de 9, agora versão 2.0 Será que ficou bom agora mesmo? Será que deu para fazer o robô ganhar dinheiro? Bom, conforme no último vídeo, quando eu mostrei aqui o setup dele, um minutinho Então no último vídeo eu mostrei esse setup, que não teve uma performance muito boa Foi só perdendo dinheiro ao longo do tempo no time frame H1 Nós tínhamos feito vários outros testes, outros time frames, outros bancados e etc O robô simplesmente não deu a performance esperada E detalhe galera, eu sempre uso a estratégia um pouquinho mais conservadora Que uma vez os traders profissionais fazem A cada trade, simplesmente eu pego uma pequena quantidade de dinheiro do saldo em percentual Então o percentual, vamos dizer, é fixo O que muda é a quantidade de contratos na mão conforme o valor do meu stop loss Então eu calculo a quantidade de contratos Então por exemplo, cada trade eu vou usar 1% ou 5% do saldo da minha conta Então conforme eu vou ganhando, eu vou automaticamente aumentando a mão Conforme eu vou perdendo, eu vou automaticamente reduzindo a minha mão Então para que? Para se tornar um robô conservador e que consiga continuar operando por um período muito longo Essa é a ideia Bom, para recapitular rapidamente a estratégia Então ele aproveita mercado em tendência, aqui no exemplo tendência de alta Ele faz várias operações de compra Se for uma tendência de baixa, várias operações de venda De acordo conforme ao fechamento das últimas duas velas Eu já expliquei essa etapa no vídeo anterior, galera Bom, qual é a performance atual do robô, versão 2.0? Bom, estou falando aqui o backtest, tenho que finalizar E vai dar uma performance excelente Enquanto eu estava fazendo aqui o cálculo do backtest Estupendo para o mesmo período, galera Aqui, ó 1º de janeiro de 2018 a 1º de novembro desse mês Tá? 2021 Vou explicar uma das estratégias clássicas De maioria dos robôs comerciais Tá? Um robô íntimo chamado Martigale Tá? O que é esse Martigale? Esse Martigale é um robô íntimo muito conhecido Em casas de apostas Então aqui tem um exemplo Vou abrir aqui uma casa de apostas Aqui eu estou com uma demonstração Tá? Esse joguinho de roleta Eu nem conheço esse joguinho Conheci há pouco tempo Até que é divertido Tem várias regras que eu até achei meio complexo Mas vamos para o básico Tá? Então o básico seria apostar Nas cores vermelhas Ou nas cores pretas Basicamente é isso Qual a minha chance de eu conseguir Apostar na cor preta? Quase que 50% E na vermelha A mesma taxa de acerto Quase 50% Por que quase 50%? Porque aqui se vocês olharem as roletas Então ela está mista Entre vermelhas e pretas Mas tem uma posição Que aqui na cor verde É a posição 0 Esse aí se cair É da casa Então O equivalente A nossa bolsa de valores Seria Vamos dizer É da B3 A taxa de emolumentos Tá? É o que a casa ganha Tá? Vou fazer uma demonstração prática Que é Eu me martiguei Vou simplesmente pegar aqui Vamos supor Que é Nesse simulador aqui Dá como 1 euro 1 euro Tá? Vou botar aqui Apostar em vermelho E mandar rodar a roda Vamos ver o que vai sair Saiu 31 Preto Perdi Meu 1 euro Então Minha salda inicial Estava em 1.000 Então é 1999 O que eu vou fazer? Qual é a minha estratégia? Então vou de novo Apostar 1 euro Só que na cor Oposta Porque acredito Que agora vai vir Uma tendência de preto Porque anteriormente O último jogo Foi preto 31 preto E dobrar a aposta Vamos ver o que o valor vai dar Ganhei Recuperei O meu valor Na minha jogada anterior E ainda saí com lucro Então agora Minha salda atual Agora é 1.000 E 1 Bom Seu último jogo Foi preto Vou repetir Vou voltar a minha jogada inicial Com 1 euro Agora vem a taxa Da B3 A B3 levou Vamos repetir Essa aqui Não valeu Mas Vou acreditar Que ela ainda está Na sequência de preto Dobrei A minha aposta E Ganhei Ganhei Então eu recuperei O meu preju Então meu saldo atual 1.000 E 2 Então estou acreditando Que ainda É uma sequência de preto Vou botar Minha aposta inicial 1 Vermelho 3 meses Fazendo essa estratégia Ficar invertendo A mão Invertendo as cores E aumentando Dobrando a mão Aumentando o valor Dela Então Nas casas de cassino É bem conhecido Essa é a estratégia de Martigame Já tem até o botão Pronto Vezes 2 E o que as casas de cassino Fazem para você proteger Ela te limita Então aqui No exemplo Acho que ela chega Até 200 euros Ela não deixa mais dobrar Então não posso jogar 500 euros Ela te bloqueia Em 200 Então você pode ficar Pode acontecer Uma sequência Perdedora Para você perder 10 15 vezes seguidas Então imagina Começou com 1 Perdeu Vai para o dobro 2 Depois 4 Depois 4 O dobro de 4 8 16 32 64 128 Depois 256 Bateu no limite Da casa de aposta Ela te travou em 200 Então é um exemplo clássico De Martigame Então Quando o Martigame Funciona Quando você tiver Por exemplo Um saldo Infinito E a casa Também não te limita Ah Rodrigo Mas o que você falou Na B3 Não tem limite Não Tem limite sim Claro Você Primeiro Se você for um investidor Com uma grana Muito alta Sei lá Um bilhão Um trilhão De reais Ou dólares Ou qualquer moeda Que seja Na teoria Para uma pessoa comum É praticamente um dinheiro Infinito Então ele poderia fazer isso Só que se ele jogar Despejar esse um trilhão No mercado Vai ter problema De liquidez Dependendo do mercado Não conseguem absorver isso Então eu quero fazer Um exemplo básico Vendo um book De oferta Em ações Lá para as duas Ou três horas da tarde Só tem lá Ordens de Cem Duzentas ações Realmente Aparece uma Uma ordem De mil Duas mil ações Já começa Tem problema De liquidez Nesse horário A abertura Tem um volume Grande De liquidez E alguma coisinha No fechamento Do pregão Tá Então E tem outra Quem tem muita grana Não vai começar Com fazendo a aposta De um Um mísero Um real Ou um euro Não vai entrar Nessa estratégia Ele vai fazer Outras estratégias Mais inteligentes Então Aqui terminou O backtest Do robô Pescador de novo E foi aplicado Justamente Essa estratégia De machgueio Com inversão De mão Bom galera Então como Estava falando Desculpa o corte Do vídeo Então o que aconteceu O robô Tá com Um crescimento Constante Parecendo Que é uma renda Fixa E tem um momento Que O mercado Deu ruim Fazendo várias Dobras de mão E inversão de mão Mas conseguiu O recuperar Voltou No mesmo procedimento Um novo Que era Que deve ter pegado Uma sequência Graças ao alvo De perdas E assim foi Sucessivamente Bom galera Então Essa estratégia É infalível Não é infalível Tampoco vou repetir Esse backtest Em outro time frame Vocês vão ver Que não vai ficar bom Tá Como é que eu caracterizo Que um robô Tem algoritmo Martigale Embutido Muitos Não falam Simplesmente Mostra Um gráfico Desculpa Esse aqui Esse aqui é o gráfico clássico De backtest De comartigale Uma linha Praticamente Reta Parecendo uma renda fixa Mas tem alguns momentos Mas tem alguns momentos Que deu um down down Violento Tá Aqui também Simulou aqui Iniciando Dez mil dólares Pra ele conseguir segurar Essa Oscilação Se ele iniciasse Com mil dólares Ele ia ficar ganhando Essa mesma quantidade Vai chegar um momento Aqui ó Down down De três mil e poucos dólares Teria quebrado a conta Outra brincadeirinha Que o pessoal faz Aqui um exemplo Mesmo gráfico Mesmo padrão Aqui é o gráfico Típico Pra quem usa Martigale Outra brincadeirinha Aqui Até que chegue bacana Essa figurinha aqui É igualzinho Gente É exatamente isso aqui Vai ter um crescimento Mas vai ter um momento Aqui Pra quebrar Quanto tempo leva pra quebrar? Não tem como estimar Galera Isso é que é Dados estatísticos A mesma coisa De você brincar De cara e coroa Qual a probabilidade De você pegar Dez caras seguidas Ou dez Onze coroas seguidas Existe a probabilidade? Existe O dia que existir Vai acontecer isso aqui Você acumula um salto Vai perder tudo E ainda vai quebrar a conta Aí galerinha Fiz um rápido backtash Time frame 10 minutos Olha aí Eu vou voltar Com um pouco de sorte Galera Eu tô querendo Demonstrar Ele quebrar Mas não quebra mais Não O mesmo Conceito Aqui ó Vai ganhando Pouquinho 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 Tinha uma linha Reta E aqui acontecem E aqui acontecem E aqui acontecem os efeitos De martigueio Aqui ele tá Começou com dez mil Acumulou mais ou menos Em torno de Onze mil E quase doze mil E um drawdown Doze mil Foi parar pra nove mil Então um drawdown de três mil dólares Tá O robô Conseguiu se recuperar Se recuperou bem Por que se recuperou bem? Porque no caso Essa estratégia que eu uso É o fator de risco 1.5 Se ele coopera Total O artigo Clássico O pessoal usa o fator de risco Um pra um O robô ia voltar E tratamento Não parou Então novamente Outro drawdown Aqui já tem uns drawdown Um pouquinho maiores Que contava em torno de De cinco mil Caiu aqui Teve um pico Dezenove mil E logo o robô Conseguiu recuperar Vou dar mais um Um backtest Galera E aí retorno Regulizado Fiz o Repetiu o backtest Agora usando um time frame Cinco minutos Aqui ficou já Um pouquinho mais claro A questão do Martiguer Quebrar a conta O robô ainda conseguiu Sobreviver Por causa da estratégia Que eu tinha implementado Então aqui mesmo A característica Foi Crescimento constante Alguns Martigueres Aqui no meio do caminho Esse ele coopera bem Teve um momento Que saiu de 11.800 dólares Caiu Para 6.900 Tá Com uma perda De 40% Por que o robô Continua operando Porque eu uso Aquele gerenciamento Do cálculo Percentual Então chegou um ponto Que ele teve que dobrar Tanta mão Bateu no limite Simplesmente Não consegui mais Abrir a operação Porque era um volume De contratos Tão grande Que eu precisaria Ter uma garantia Na conta da corretora Para liberar a operação O cálculo da margem Que a própria corretora O fora Que isso me permite Na conta B3 Tem algo similar Também Você tem que colocar Digamos 100 reais Para operar Um ou dois Mini contratos Algo similar A isso Tá Então aqui bateu Caiu muito A reserva Que conseguiu Na conta Não conseguiu Ter mais a margem Então o robô Teve que reiniciar Do zero Praticamente Começando Com 0,1 contratos 0,1 contratos E no final Até que se recuperou Bem Chegou aqui Praticamente Recomeçou De 6 mil e poucos De quase 7 mil dólares Conseguiu chegar A um pico De 25 mil E novamente Aconteceu Uma sequência De martigueio Só sequência De derrota Que queimou Mais a metade Da conta 25 mil Caiu Para 14 mil E Depois Roubou E o que se mantém Estável E no final Ao longo De 3 anos Ainda Conseguiu Sair no lucro Conseguiu Ter um lucro Final De 1.800 Dólares Iniciando Com saldo De 10 mil Quem ia Iniciar Com uma conta De 1.000 Dólares Não seria Suficiente Fazer Essa sequência De martigueio Esse ativo Do mercado Porque O E100 Não é tão caro Mas tem ativos Um pouco mais Em conta Mais barato Por exemplo O índice Do Yen Japonês JP225 É um pouquinho Mais barato Mas também É um índice Muito lento Aqui está Repetindo o teste Mil dólares Provavelmente Ia quebrar A cota Porque Para fazer Martigueio Chegando Um Drambal De 3 mil Não ia ser Suficiente Bom Galerinha É isso aí O que eu quero falar Sobre o martigueio O robô Está disponível No link Na descrição Provavelmente O robô Está disponível Para ver Só o demo Aguardando Para avaliação De vocês Comentários Sugestões Melhorias Sugestões De As estratégias Que eu tenho Que validar Tá Aqui Gente Provavelmente O backtest Abandonou No mesmo caminho Quebrou a conta Então Tem que tomar Muito cuidado De martigueio Tá pessoal Também Segue o link Quem quer iniciar No mundo Forex No link Da corretora XM Para iniciar Uma conta Que a própria XM Deposita 30 dólares Para você iniciar E você pode Sacar Lux E ela tem Conexão Tudo que é Forma Financeira Brasileira Boleto Bancária Pix N coisas Tá Fique à vontade Para explorar Então Um abraço Para todo mundo E aguardo O próximo vídeo